Boing 777 é estrutura de avião, essa minha ou da mata homem, ele é fogo Todos os vestidos lhe ficam bem, não há calça que não lhe sente Modelo exato para os produtos, o sucesso da zona Efa é amor, ele é fogo Arranca sorrisos sem querer, tem o código dos caixas